Dia de festa! Mó alto! Gente, hoje é dia da minha festa de 18 anos. Vai ser uma festa... A mãe da Maria ali. A gente tá indo pegar um delineador lá na sua casa, roxo. Sim, que a Maria disse que tem. Enfim, como vocês viram aí, a gente tá indo na casa da Maria pegar um delineador que ela comprou roxo. Porque pra quem não sabe, minha festa vai ser de euforia. Lá dentro já tá quase tudo pronto. Tá muito frio. Tá muito frio, gente! E aí a gente vai lá fazer isso e depois eu vou voltar aqui pra casa pra começar a se arrumar. Porque aí eu preciso lavar meu cabelo, preciso fazer muita coisa. Agora eu vou tomar banho, lavar o cabelo. A Maria lavou hoje de manhã. E é isso. Aí eu vou lavar o cabelo e depois secar ele, porque isso demora muito. Gente, eu acabei de sair do banho. Lavei meu cabelo. Agora, eu vou deixar ele secar um pouco natural. Mano. Olha só. Elas tão acabando de arrumar aqui as coisas aqui embaixo. Ó. Mas na hora que eu for secar, acabar de secar ele e fazer os carros, eu mostro. Tô da hora de arrumar o meu hair. Tá? Ó. Vou fazer uns caixinhos. Eu queria fazer um negócio, gente, que chama Bubble Braids. Mas eu sim. O problema é, um, eu não sei se vai ficar bom em mim. E dois, eu não sei, tipo, fazer. Então a gente vai deixar isso de lado. A gente vai fazer uns caixinhos mesmo, ó. E eu acho que dessa vez eu vou passar spray. Pra poder manter, sabe? E ficar a festa toda. Porque, tipo, normalmente fica. Mas, sei lá. Só pra ficar mais. Só que eu não sei se eu vou passar, tipo, toda hora que eu fizer, ou se eu passo depois só por cima. Eu acho que eu vou passar só por cima depois. Mas olha. Já tá lindo aqui. Enfim. É isso. Vou acabar de fazer aqui. E a Bela Bagunça tá chegando aqui em casa pra poder fazer a minha make. Porque eu sou muito ruim de fazer makes. Acabei de lembrar aqui, gente. Antes da Bela vir, vou fazer meio que um skincarezinho, sabe? Eu vou passar um hidratante já no rosto. Porque ela já tá vindo. E aí, na hora que ela chegar, a gente só já faz a maquiagem. Então, eu vou passar um hidratante. Porque é super importante o hidratante. E eu também vou fazer uma esfoliação nos lábios. Porque os meus lábios são muito ressecados, tá vendo? Enfim. Aí eu vou passar aqui o hidratante bonitinho. E é isso. Porque eu acho que é tipo assim, o acabamento da make fica melhor quando passa o hidratante, sabe? Por isso que eu já vou passando. Porque aí minha pele também já vai absorvendo ele e tudo. E aí? Agora, o esfoliamento, esfoliação, eu acho que fala, né? Dos novos eu vou fazer com isso daqui. Que é um esfoliador de lábios. Olha só. Ele é bem bonitinho. E tem um cheiro maravilhoso. Juro pra vocês. E ele forma tipo uma... Uma massinha, assim, ó. E é isso. Vou fazer o que? Depois também eu já escovo os dentes e tudo. Pra ficar prontinha pra festa. Último, gente. Acabou de tocar a campainha. Ó. Seju e Bela chegaram pra fazer a maquiagem. Tô aqui na última mecha. Foi tipo assim, timing perfeito. Ó. Ficou assim. Agora eu vou bater aqui o spray. Ótimo. Agora eu tenho que soltar as caixas e vou lá fazer minha maquiagem. Gente, olha quem chegou aqui já me maquiadorando a maquiadora do dia. Hum. Gente. Vou me fechar a boca, só calma. Só uma segunda. Pronto. Pode falar agora. Eu tô... Eu já comecei gravando assim, porque a gente já tá um pouco atrasada, né? Não, Bela? Sim. A gente não. Um pouco atrasada, né? Você já deveria estar começando a viajar. Pouco, quase. E a gente tá começando a se arrumar. Pois é. Não, foi me destacar com o cabelo lindo e maravilhoso. Hum. Só não tô de roupa ainda. É. Já, já. Já mostrou o vestido? Só ele não. Ainda não. Será que eu boto o vestido antes da maquiagem? Não, acho que não. Não? Tá bom. Não é mesmo. Não é mesmo o vestido já. Então estamos fazendo live no Facebook. É o vlog e o Facebook. Entendeu? A live e o vlog. É tudo junto. Então temos tudo feminino faz. Isso é literal. Isso é isso. Obrigada em tudo que tá acontecendo em tempo real. Olha, gente. Se você é no YouTube, não esquece. Segue a gente lá. Pra poder ter em tempo real, você estaria acompanhando. Isso mesmo. Se a próxima vez que você vai lá, você já foi lá e já tá acompanhando. Verdade. O link vai tá aqui na descrição, gente. E a Bela tá aqui, correndo contra o tempo. Eu não tenho contorno. Eu tenho contorno só assim, ó. Ah, tá bom. Gente, a Bela tá fazendo agora um delineado na sua. E eu acho que vai ficar muito lindo. Ele é roxo. Então vai dar certo. Vai ficar. Mas tá todo mundo tenso. Porque a So não é de maquiagem. E a Bela também. A Bela se maquia demais sozinha. Mas não outra pessoa. Mas tá ficando muito, muito legal. Acho que vai ser roxo. Mas você quer que eu fique com ele aberto ou fechado? Mas eu preciso de ajuda. Deixa a minha lágrima parada. Deixa a lágrima parada. Deixa a lágrima parada. Deixa a lágrima parada. A Bela acabou de fazer o delineado na So. Ficou. So. Perfeito. Vida. Arrasou. Igualzinho dos dois lados. Arrasou. Ai, que pena. Aqui é do topo, eu gostei do cameraman, o Chris. Namorada da So. Tá aí. O quê? Na função. Não, é que fazer. Não basta ser namorada. Tem que participar. É porque eu não sei fazer maquiagem. Senão ia estar livre. A Fê chegou. Gente, vamos lá. Bela tá perto, tá terminado? Não sei. Tá sim, tá com quatro rímel. Aí passa o batom. Gente, tem uma baita produção aqui voltando o meu vestido. As meninas chegaram. E a Bela tá aqui ainda também. Tá muito longa com isso. Acho que sim. E... É, né? É longo mesmo. Olha o tamanho do laço. Não só de fácil ficar um bolo. É, vai ficar meio gordo. Olha só como ficou o vestido. Maravilhosa. Esse foi o vestido escolhido. A maquiagem. A mini, né? A mini cintura. E... Quase encosta, ó. O cabelo. Que ficou assim. E aí a Bela vai passar um glitter agora. Olha, a gente trouxe isso aqui que é o glitter pro corpo. E nossa, ele é muito forte. Então vai brilhar bastante. É o que a gente quer. Deixa eu passar um pincel, é só. Eu tenho esse pincel aqui, ó. Esse. É um meio... Achatado. Ah, eu acho que eu não trouxe, talvez. Passa nesse aqui, então. Qual foi? Vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Já tá tocando música, né? Uhum. A Bela já começou. E eu aqui. Não, aniversariante tem direito. De chegar, tá chegando. Tem que chegar... Ó. Meu Deus. E sabe por que eu tenho também? Um glitter que você espreia e sai glitter pra tudo quanto é lado. Ai, se eu usei no aniversariante tem direito. Espreia. Não é espreia? É espreia, sim. É espreia. Gente, espreia não existe. Não? Não? Nossa, eu falei errar a minha vida todinha então, gente. Tá lindo. Olha quem chegou! Toda atrasada. Ó, meu delineado. Ó, você viu? Você viu? Vim, lindo. Ficou legal, né? Deixa eu estourar. Estourar o quê? Gente do céu! Vai ser um vulcão, Maria. Tá doido, hein? Vou passar, gente, esse spray em tudo. Será que eu passo em mim na frente e você passa atrás do meu cabelo? Aqui já tá, mas vou passar mais. Meu Deus, eu não vou te abraçar, I'm so sorry. É. Gente, uai, que isso? É só um glitterzinho. Sai fácil. Sai fácil? O meu sofá tá até hoje com glitter da festa da Maria. Aí é do vestido dela, tá? É. Pronto, foi o vestido de água. Ficou bom? Ficou. Bem-vindo. Nossa, tem até na minha testa agora também. Tem em tudo. Vamos ajustar aqui, porque tá parecendo o chuchanzinho. Vai ter que puxar então mais? É, vai puxar mais um pouquinho desse lado. E é isso. Estamos prontos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho